Sobre o crime de violência doméstica de uma senhora de 33 anos esfaqueada pelo marido e que estava, está grávida de 5 meses, eu vim conversar com a diretora executiva da Santa Casa de Misericórdia de Camponão para saber qual que é a condição dela. A senhora ontem recebeu, claro, essa paciente aqui, né? Sim, essa paciente deu entrada ontem no hospital, recebeu os cuidados necessários para a demanda que a trouxe aqui e recebeu alta ontem mesmo, né? Então ela não ficou internada aqui conosco. Quando não fica internada é porque o estado de saúde dela não é tão delicado. Exatamente, né? Então, acredito, eu não vi a paciente, mas pelas informações clínicas, os machucados, os ferimentos eram leves. Então, nós estamos dando uma resposta para as pessoas que estavam preocupadas com essa vítima de violência doméstica, uma senhora de 33 anos e a preocupação é porque está grávida de 5 meses, mas segundo o Hospital Santa Casa Misericórdia de Campo Mourão, essa senhora já teve alta e foi liberada.